É hoje É hoje Final de semana é hoje Pura curtição é hoje Tequila com limão é hoje É hoje A nossa balada é hoje Pura curtição é hoje Correto e Samuel é hoje Já cheguei na balada e o bicho vai pegar a festa Começo sem hora pra acabar Tô no meio do povo e é só curtição Mulherada dançando por a sedução Essa vibração positiva no meio do povo eu quero sentir Jogue as mãos para cima e grita bem alto Eu quero curtir! É hoje Final de semana é hoje Pura curtição é hoje Tequila com limão é hoje É hoje A nossa balada é hoje Pura curtição é hoje Correto e Samuel é hoje É hoje É hoje Final de semana é hoje Pura curtição é hoje Tequila com limão é hoje É hoje A nossa balada é hoje Pura curtição é hoje Correto e Samuel é hoje É hoje Final de semana é hoje Pura curtição é hoje Tequila com limão é hoje É hoje A nossa balada é hoje Pura curtição é hoje Correto e Samuel é hoje É hoje É hoje Então é hoje A sua blanca 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 D belt Descrafil Reférgate Algar Quem Algar O Algar Algar Olhe É esse O